Olha, na tarde de sexta-feira, uma guarnição da cidade de Conceição do Lagoa Sul, comandada pelo sargento Brito, fez a apresentação de Bruno aqui na delegacia. Ele quebrou uma medida protetiva que foi pedida pela própria mãe. Alguns dias atrás ele foi conduzido para cá também, estava fazendo sabe o que, ameaçando de matar a mãe e a avó dele. Foi preso, foi levado para o presídio, foi liberado, tinha uma medida protetiva pedida pela própria mãe. Mas o Bruno não se contentou na sexta-feira, foi até a casa da mãe querer bater na mãe de novo e matar. E a mãe, gritando por socorro, mandou mensagem para o sargento Brito, venha pelo amor de Deus, ele vai me matar. Quando a polícia chegou lá, encontrou ele totalmente drogado e foi apresentado aqui na delegacia. Na delegacia, ele não quis abrir o coração para o Rai Lima, mas nós conversamos com o sargento Brito, que deu todos os detalhes. Acompanhe agora. Bruno, o que foi que aconteceu nessa tarde de ontem? Foi só pegar alguma coisa lá, foi bom? Foi? Estou inocente nisso? E agora, Bruno, como é que vai ficar a tua situação? Não, só me bateram aí, tá ligado? E foi que te bateu? Minha avó lá, minha avó. Meu familiar, foi? Uhum. Bruno, está repetido? O Bruno descumpriu uma medida protetiva que foi pedida pela própria mãe dele, ele que teria ameaçado a mãe alguns dias atrás, foi preso, saiu e voltou a ameaçar a mãe já nessa sexta-feira. É isso aí, a mãe dele nos procurou, né? Nos relatou o fato que o Bruno, de posse de um pedaço de ferro, de pau, estaria ameaçando a própria mãe e sua avó. Descumpriu assim a medida protetiva que foi solicitada pela mesma. E no momento que vocês chegaram lá, ele reagiu? Não, não, não reagiu não. Ele estava dentro da residência, mandei ele acalmando, ele jogando coco, coco babassu em cima da casa, destruindo o telhado da casa da própria avó e da própria mãe. E ela nos solicitou. O triste, meu raio Lima, é que várias vezes ela me mandou áudio, mandou vários áudios solicitando, até pelo amor de Deus, que eu fosse na residência dela e tomasse providências drásticas, que quebra-se o braço, quebra-se o pé, quebra-se a mão, para poder ter sossego na vida, por causa do uso de droga dele é constante e ameaça ela sempre. E ele é o usuário de drogas? Positivo, é por isso que ela sempre pede isso. Ela disse que tem o maior prazer de ver ele dentro da rede, sem poder sair, mas ela cuidando dele, sabendo que ele não está usando drogas. Essa gente é lamentável as situações, as drogas vêm calçando aqui, acabando com as famílias, acabando com o sonho de jovens aí, tudo por causa das drogas. É, infelizmente, triste quando chega uma mãe pedir isso para a autoridade, pedir isso para o vizinho, pedir para as pessoas que deixem seu filho com a perna quebrada, o braço quebrado, para ficar dentro de uma rede de ela cuidando. Isso é triste, isso é dolorido, isso dói para um pai, uma mãe de família, e que chega a pedir isso para que faça com seu filho, para não ver ele envolvido nesse mundo das drogas. Infelizmente, as drogas estão acabando com a juventude, estão acabando com a sociedade bacabalense. Aí, fala do sargento Brito, e o Bruno foi levado para a sala de reflexão, que é a cela com cadeado e vários ferrozinhos de lado, uns dois metros quadrados. Vai passar uns dias aí, quebrou a medida protetiva, será levado para o presídio, mas quanto a isso ele vai ficar na sala de reflexão, que ele vai refletir sobre a vida. A mãe dele deu carinho, amor, em troca, ganhou o quê? Ingratidão. E ele ameaçou a mãe dele por várias vezes, tinha uma medida protetiva, e foi para a casa da mãe, querer bater na mãe e na tia, meu irmão. Deus sabe de quê? Deu em sala de reflexão, aqui na delegacia de polícia de Bacabal. Repórter Raí Lima, para a TV Mearinha.